Música Queridos amigos e irmãos, As diretrizes pastorais da Ação Evangelizadora da Igreja Católica no Brasil nos propõem cinco urgências. Urgências que devem ter como lugar de atuação, em primeiro lugar, a família. Porque é na família que deve acontecer esta missão. É na família que deve-se iniciar as pessoas a vida cristã. É na família que a palavra de Deus se torna o centro de unidade das pessoas e de renovação das relações. É exatamente como uma família que deve ser a igreja. Comunidade de comunidades. Fraternidade de famílias, onde as famílias encontrem a alegria da felicidade, o estímulo à fortaleza da fé, o encorajamento à vivência dos valores do Evangelho e o compromisso solidário do bem comum de toda a família humana. Para tanto, precisamos sentir a beleza e a missão da família e testemunhar a grandeza da sua vocação ao amor e ao serviço à vida. Nos nossos dias, a família foi atingida por transformações rápidas, sociais e culturais, não só em extensão, mas também em profundidade. Conscientes de que a família constitui um dos bens mais preciosos da humanidade, nós precisamos sentir e conhecer a realidade em que vivemos, acolher o sonho de Deus sobre a família e desenhar a cada momento o serviço que é chamada a realizar, oferecendo a sua presença e ajuda não somente aos que, conhecendo os valores cristãos, os vivem, como também aos que se sentem inseguros e ansiosos e a quanto se veem impedidos de realizar o seu ideal familiar. A família é o centro da vida da igreja, segundo a expressão do saudoso Papa João Paulo II, e é, igualmente, o ponto de partida de toda a vida social, é o ponto de encontro, o centro onde vem repercutir o fluxo e refluxo da vida em todas as suas dimensões. A família foi sempre considerada como a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. Constitui para nós um grande desafio reafirmar e viver os valores da família cristã, fazendo dela o modelo e a opção dos lares cristãos na nossa sociedade e sabendo que, a partir das famílias cristãs, a vida sorri de novo no coração do nosso tempo. Lembra-nos o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, que o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. No Novo Testamento, Jesus é claro a afirmar a urgência da comunhão da vida em família e, por isso mesmo, a sua inviolabilidade e o seu valor como fonte de fidelidade e de felicidade. Portanto, já não sois dois, mas uma só carne, diz Jesus. Pois bem, o que Deus uniu não o separe o homem. São Paulo, na Carta aos Efésios, sintetiza o tema da vida familiar com a expressão grande mistério e fala dos casais cristãos deste modo. Assim, os maridos devem amar as suas esposas como aos seus próprios corpos. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Na família é visível e está presente este grande mistério do eterno amor já presente na criação, revelado em Cristo e confiado à Igreja. Esta imagem do amor ao próprio corpo para falar da relação matrimonial serviu de exemplo aos casais de Éfeso e serve ainda hoje de exemplo para iluminar as famílias qual lugar de manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Esta é, por certo, uma apresentação nova da verdade eterna diante do matrimônio e da família. Isso à luz da nova aliança. Cristo revelou-nos no Evangelho com a sua presença encanada à Galileia, com o sacrifício da cruz e com os sacramentos da sua Igreja. O sacramento do matrimônio está fundado sobre a natureza. Jesus quer ser o garante desta ordem natural, quer tomá-la na sua total pureza e em toda a sua exigência. Ao fazer do matrimônio o sacramento, dá-lhe uma nova exigência de amor em vista do reino de Deus, retomando tudo na sua exigência primitiva e querendo renovar o casamento no amor novo, no amor divino. Unidos em matrimônio, o homem e a mulher são um verdadeiro sinal do amor paterno e materno de Deus que transmitem aos seus filhos e, ao mesmo tempo, são uma imagem da aliança de amor e de fidelidade entre Cristo e a Igreja. Num tempo como o nosso, em que parece diminuir a função de muitas instituições, o direito à vida se põe em causa e a qualidade de vida muitas vezes se deteriora. O matrimônio como sacramento é chamado a ser fonte de luz orientadora no coração da humanidade. A família cristã pode e deve tornar-se lugar de serenidade autêntica e de crescimento harmonioso da sociedade e um testemunho exemplar de como é possível a vitalidade desta célula primária ao serviço da solidez do tecido social. A família é o fundamento e célula vital da grande e universal família humana, célula primeira e vital da sociedade. Isto significa que a família prefigura a coesão inteira e a qualidade moral da sociedade inteira. Uma qualidade que é necessariamente a garantia social dos valores éticos e humanos. Na igreja é hoje mais nítida a consciência de que o bem-estar da pessoa e da sociedade humana e cristã está intimamente ligado a uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar. e de que a futura evangelização depende em grande parte da igreja doméstica. Mas não basta conhecer e proclamar o pensamento da igreja sobre o matrimônio e a família. É necessário também ter em conta situações socioeconômicas e culturais concretas em que elas se encontram e as dificuldades que têm de enfrentar. Conscientes de que o matrimônio é uma vocação e uma missão, caminho de realização e de felicidade, e para que a família seja verdadeira comunidade de amor, comunidade de vida e comunidade de graça, tem a ação pastoral da igreja prestado atenção a preparação remota, próxima e imediata do matrimônio e procurado acompanhar os casais e as famílias na integração nas comunidades. Na visão cristã, o matrimônio, para além da feliz aventura de um amor que gera comunhão e vida, é sinal sacramental que anuncia com a força do testemunho o amor de Deus pelos homens, revelado no amor de Cristo pela igreja. Assim, a pastoral familiar, que deveria estar presente em toda a comunidade e paróquia, destina-se, antes de tudo, a ajudar os casais a fazerem esta bela descoberta do que é o matrimônio, seus dons e seu contributo para o desenvolvimento da sociedade e da igreja. Este é certamente um caminho que urge continuar a percorrer no nível paroquial diocesano. E a colaboração harmoniosa e a articulação necessária entre as várias estruturas pastorais e os movimentos apostólicos nos ajudarão certamente a prosseguir o caminho que deve ser realizado em nossa ação pastoral. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.